E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês do nosso amigo William. Ele falou de uma questão muito importante, que é a posição do puleiro para ticuti, que é meio ligeiro. E eu vou colocar aqui para vocês assistirem, depois eu vou estar falando sobre os outros assuntos. E aí, bom dia. Então, fazer um vídeo aqui para a galera que gosta de ticuti. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para explicar como eu arrumo os puleiros da minha gaiola e qual ração eu dou aos meus ticuti, entendeu? Então, aqui está o exemplo. Um ticuti ligeiro de gaiola. Um pouco de gaiola. E olha, está inteiro, não está quebrado. Entendeu? Olha a posição dos puleiros. Entendeu? Coloco três puleiros na gaiola. Por quê? Três puleiros, galera. Um aqui, olha. Um aqui e um aqui. Por quê? Quando ele fazer esse movimento para pular na tala, ele não quebra o rabo. Entendeu? Aí, olha. E também fica manso. Rapidinho, porque ele não vai estar batendo a cara toda hora na tala. Entendeu? Se vocês quiserem seguir a dica aí, olha. Boa dica. E essa é a ração que eu dou para eles, olha. Trinca-ferro ABC. Muito boa, rica em vitaminas. Vem sementes. Vem... Essa ração, olha. Trinca-ferro ABC. Ela já vem com tenebro seco no meio. Então, é uma alimentação bem completa aí para tico-tico. Eu dou uma alimentação diferente, mas se você está querendo adquirir uma ração boa, pode comprar essa daí, que é boa pra caramba. Um monte de vitaminas dentro. Vem tenebro. Entendeu, galera? Então, fica a dica aí, beleza? Teve uma questão, galera. Que ele esqueceu de falar no vídeo, que é sobre poleiros, né? Manter limpo, de vez em quando colocar de molho com água sanitária, né? Para lavar certinho. E fazer a raspagem do poleiro para não criar calo e não ficar com aquele pé cascudo, né? Dar cãibra também no pássaro, aqueles poleiros bem lisos. Então, eu vou ensinar para vocês aqui como manter o poleiro áspero para não dar calo no seu pássaro. Beleza? Não dar calo e nem cãibra. Então, o que você vai fazer? Você vai arrumar uma faquinha de serrinha assim, ó. Tá vendo? Uma faquinha assim, de serrinha. Aí, você vai passar no poleiro assim, ó. Nessa posição. No poleiro inteiro. Vai fazer isso dos dois lados. Você vai tipo arranhar ele, entende? Eu faço isso com todos os poleiros de todos os meus pássaros. Ó, aí ele vai ficar assim, ó. Beleza, galera? Agora eu vou falar para vocês aí sobre a alimentação que eu estou fornecendo para o meu tico-tico. Bom, questão da alimentação que eu forneço para o meu tico-tico. Bom, eu forneço para o meu tico-tico ração de banana misturada com uma mistura para tico-tico, que é um pacotinho que você compra. Eu vou deixar a foto aí do pacotinho. O nome da ração de banana é nativos. É uma ração amarela. Você não precisa triturar porque ela já vem em pedacinho pequeno e ela é mó linha do pássaro comer aí. Ó, eu misturo aqui a ração para tico-tico, né? A mistura que eu falei, a nativos e coloco também quilerinha de milho, sabe? Bem fininha e misturo tudo. Ele come super bem, bem rico em vitaminas aí. Mistura de semente. Eu deixo a parte no porta-vitamina. Eu coloco ali nesse porta-vitamina. Um pouquinho de cânhamo, um pouquinho de pirila, um pouquinho de alpiste, um pouquinho de painço. Bem pouquinho mesmo. Só misturado ali. Come bem essa mistura aí, né? Que eu deixo separado no porta-vitamina. Aqui nesse porta-vitamina eu deixo o grit mineral misturado com casca de ovo triturada. Ótima fonte aí de cálcio para ele, né? Água mineral trocada todos os dias, trocada diariamente. Se você não viu direito a ração, essa aqui eu deixo em garrafa. Aqui conserva bem e é super fácil o manuseio, né? Para poucos passarinhos. Bom, o que não podia faltar, né? É o tenebrio. Se você quiser estar adquirindo o tenebrio, é só pedir aí, eu envio para vocês. Ó, eu vou jogar aqui um tenebrio para ele. Você vai ver como que o bicho gosta. Bom, ele está meio com medo porque eu estou aqui perto, mas ele pega, ó. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar o vídeo, clicar em gostei. Se você não é inscrito, inscreve aí no canal. Deixe no comentário aí o que você achou do vídeo. Abraço, falou, fica com Deus aí. E aí